Bolsonaro, corrupto, lixo, genocida, aqui tá morando em Rio de Janeiro, fora Bolsonaro, psicopata, craste, assassino, corrupto, algoz, ditador, inimigo do povo, fora Bolsonaro, traste, tem que ser estipado do poder, você é inimigo do povo, você é em diante de satanás, fora Bolsonaro, traidor da pátria, lixo, sexista, homofóbico, algoz, misógino, racista, acéfalo, abjeto, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, a quem tá morando em Rio de Janeiro, fora Bolsonaro.